Não conhece o DJ que te pega de jeito, que fura teu bloqueio, que não tem preconceito, que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Não conhece o DJ que te pega de jeito, que fura teu bloqueio, que não tem preconceito, que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Não conhece o DJ que te pega de jeito, que fura teu bloqueio, que não tem preconceito, que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Tu conhece o DJ, que te pega de jeito, que fura teu bloqueio, que não tem preconceito, que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo É, 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 é Amém.